Eita porra, será que eu tô vendo visagem? Qual é essa música mesmo? DJ Lucas Pitty Eita moesta Calma aí Marimoto, calma aí Marimoto Se não quer chifre é só não namorar Só parei de trair depois de terminar Me relacionar Isso não vai constar E namorar não dá Não fala por aí Babulho sério não se esqueita Chifre é uma coisa E bölgewam emciona no cabelo E não falam por aí Babulho sério não se esqueita Chifre é uma coisa E bölgewam emciona no cabelo E estão falando por aí Babulho sério não se esqueita E ai minha boca tá cheio de puxas pra aqui EPO I E estão falando por aí Babulho sério não se esqueita Carca a mulher, deixa que nota errada na bolsa E coloca na cabeça Meu parceiro Rodolfo Globo, apostas esportivas E música doida moleste Menino, ilusa Isso é bonito, gato preto O som que toca no seu paredão Danilo, DL Story Se não quer chifre É só não namorar Só parei de trair Depois de terminar Me relacionar Isso não vai custar E namorar não dá Então fala por aí Bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa Que coloca na cabeça Então fala por aí Bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa Que coloca na cabeça Então falando por aí Bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa Que coloca na cabeça Então falando por aí Bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Essa daqui é sucesso do meu parceiro DJ Lucas Beat e MC Frog Daquele jeitão DJ Lucas Beat Ontem é um locutor, é? Gabriel Macedo Peraí que eu digo no finalzinho a palavra que fica na cabeça Oh, senador Aredão, que som é esse? Aredão, que som é esse?